Música Estávamos falando sobre dois tipos de inspiração, inspiração emocional e espiritual, na hora da oração, despertar do amor a Deus e vontade e desejo de conectar-se de forma mais intensa e profunda com a divindade. E nós vimos que existe aquela inspiração que só vem depois de muito esforço e empenho por parte da pessoa, depois de muita meditação, reflexão, depois de fixar seu pensamento, sua mente, concentrar seu pensamento e seu sentimento nos assuntos da grandeza divina, da unicidade de Deus. E somente depois disso, com muito esforço, é que a pessoa começa a despertar algum sentimento no seu coração, algum tipo de amor a Deus que se manifesta. Porém, nós vimos, por outro lado, que existem momentos onde, mesmo sem tanto empenho e esforço, sem tanta meditação e concentração por parte da pessoa, a pessoa começa a rezar e as palavras fluem, não só as palavras, mas também a pessoa começa a sentir essa vontade, essa atração por espiritualidade, por divindade, ela começa a sentir aflorar um amor a Deus dentro de si, de uma forma aparentemente muito natural e espontânea, muito rápida e fácil. Porque isso acontece, na verdade, esse fenômeno, esse segundo tipo de inspiração, na verdade, de certa forma, é até uma exceção. A regra é que o despertar, aflorar do amor a Deus depende de esforço e empenho nosso, depende de meditação, reflexão, aprofundamento, concentração intensa, foco, etc. Mas, de fato, existem momentos onde isso ocorre de uma forma mais natural e espontânea, de uma forma mais fácil e acessível. Por quê? Porque, na realidade, a alma divina, a partícula da alma divina que temos dentro de nós incorporada é apenas uma parte, uma partícula, mas a fonte e raiz da alma permanece e continua acima no campo espiritual, no campo celestial, bem conectada com Deus. Às vezes, o que ocorre, a alma lá em cima, a matriz da alma, parte mais, a essência da alma, a parte mais elevada da alma, que não se incorporou, que permanece acima, mas ela permanece acima, mas conectada com a partícula da alma que está aqui embaixo e no campo terrestre incorporada no corpo físico do indivíduo. Existe uma conexão entre ambas e, às vezes, a alma lá em cima, a fonte e matriz da alma, ela sente e percebe algo de elevado, ela percebe, porque é o seu habitat e onde ela está, ela tem toda a facilidade e acesso para perceber e vivenciar isso, ela percebe espiritualidade e a grandeza do momento, etc. E ela se desperta, a fonte da alma acima, e ela manda uma transmissão, ela manda mensagens, ela cutuca, por assim dizer, a partícula da alma que está aqui meio adormecida, meio insensível no mundo terrestre, no campo material, no corpo físico. Ele nos diz, esse despertar, que a priori envolve a matriz superior da alma, ele acaba se refletindo, se expandindo, iluminando também a partícula da alma que está no campo terrestre incorporada. Isso causa um despertar, causa uma motivação súbita na alma aqui embaixo, que a pessoa, como nós falamos, nem sabe de onde isso veio, ela não se dispersou, não se preparou, mas de repente ela sente esse despertar. De onde veio? Isso está vindo lá de cima. Está vindo da matriz da sua alma, conforme explicado na Kabbalah, que está mandando, emitindo mensagens para a parte da alma incorporada. Agiluí, xerimsharbe, banei, banei, xamotlemala. Ou seja, essa revelação divina, espiritual, mais intensa, que ocorre lá em cima e é perceptível pela matriz da alma acima, isso acaba se refletindo, po'el, gamba, neshamotlemata, mesmo nas almas aqui embaixo, isso é tão forte e intenso que repercute até na alma incorporada, que ela também, a alma no plano terrestre, no campo físico, também se desperte, se desperte por si só, se vibrando, se entusiasmando, fazendo o coração vibrar para Deus, mesmo que ela está no mundo materialista, enclausurada pela alma animal, dentro do corpo. Por exemplo, existem situações onde uma pessoa escuta o seu companheiro, alguém falar, e como está escrito que palavras que saem do coração penetram no coração, impactam o coração do ouvinte, então às vezes nós escutamos palavras tão fortes, intensas, e não só as palavras, mas nós sentimos que aquilo está saindo do coração da pessoa, e isso entra no nosso coração. Da mesma forma, às vezes a alma lá em cima está falando do seu coração, entre aspas, está mandando o recado para a alma aqui embaixo, Então, o ouvinte, ele escuta, já que essas palavras são tão intensas, vêm com tanta vibração, ele escuta isso. Na realidade, nós falamos, isso não é uma coisa simples, despertar esse sentimento. Existem esses momentos apropriados, como um presente que vem de cima, como nós vamos ver, para assuntos físicos, materiais, para o mundo nosso. Então, tem diretores de cinema, que eles criam uma cena e um enredo, ou aqueles com uma música de fundo, efeitos especiais, que talvez leva alguns minutos para ele colocar a pessoa em lágrimas, assistindo aquela cena, presenciando. Mas aqui são coisas que a gente está acostumado e fazem parte da nossa vivência humana, física, material. Porém, se tratando de assuntos de ordem espiritual, divina, para nós, aqui embaixo, nossa alma incorporada no mundo terrestre, sentir algo disso, ou que isso vem de presente, de cima, como ele está falando agora, em determinados momentos, ou que vem através do nosso esforço. Então, ele nos fala, por esse motivo, que ao despertar da alma acima, isso pode fazer com que se desperte também o coração da pessoa, logo que ela começa, logo no primeiro estímulo, que ela começa a rezar, ou começa a meditar na grandeza de Deus. Então, isso flui como algo que foi liberado com um pequeno estímulo. Por que isso ocorre? Porque é um momento propício, é um momento de boa aceitação acima. Assim como é sabido que o dia do Shabbat ou os próprios horários das rezas, conforme explicado na Kabbalah, são horários propícios, onde há uma predisposição, por assim dizer, onde as nossas rezas, etc., se tornam mais acessíveis, são mais bem recebidas. Por quê? Porque é um momento, por assim dizer, os portões celestiais estão abertos. um momento de aceitação. Então, já a alma lá em cima capta que esse é um momento oportuno, apropriado, um momento de boa aceitação, e ela reflete isso na alma aqui embaixo. E esse tipo de amor ou temor a Deus que despertam, esse momento, avodat mataná. Ele nos fala que isso é aquilo que a Torá nos fala, avodat mataná, etenet keunat hem. Deus fala, eu darei um serviço espiritual de presente para vocês com o sacerdócio. O sacerdócio é servir a Deus. Existe aqui avodat mataná. Às vezes, vem um tipo de serviço a Deus que vem, por assim dizer, de bandeja, de presente para nós, como o que ocorre nesses dias especiais ou nesses horários ou momentos especiais. Às vezes, a pessoa fez, cumpriu uma mitzvah de uma forma muito elaborada e merece que venha essa inspiração de cima, etc. Mas ele diz, assim, por outro lado, existem momentos que a gente pode estar ouvindo palavras aqui embaixo, pode ser até palavras muito bonitas, poesias, mas se elas não estão saindo do coração de quem fala, elas estão sendo faladas, pronunciadas com uma certa frieza, indiferença, sem vibração, sem sair do coração. Então, no ouvinte também, elas não vão produzir, mesmo que seja uma mensagem bonita, palavras belas, mensagem impactante, mas elas não vão produzir tanto efeito no ouvinte. Da mesma forma, se diz que lá em cima, em termos espirituais, existem momentos onde a energia divina flui, mas não de forma tão revelada, com tanta intensidade. Ela está presente, mas a gente não está sentindo e captando. Por isso, para despertar a alma e o sentimento, nesses momentos, o sentimento de amor a Deus, vínculo é mais, existe mais trabalho e empenho da nossa parte. Por isso, em geral, já que nem sempre nós estamos com a antena, entre aspas, tão ligada, ou não temos tanto a conexão com a matriz da alma, por isso, de forma geral, é necessário um empenho e esforço muito grande da nossa parte, para poder despertar o nosso coração, despertar no nosso coração sentimentos de amor a Deus, etc., de uma vontade de conectar-se a Deus, e que isso ocorra com entusiasmo e vibração, porque nos momentos que não há essa revelação explícita, divina, então, para nós, no nosso ser materialista, no nosso ser egocêntrico, no nosso mundo terrestre e físico, é difícil despertar esses sentimentos, exige muito esforço e concentração, por parte da pessoa, para se desprender do físico e material, e para poder se concentrar no abstrato espiritual, e para poder despertar sentimentos, e ainda entusiásticos para isso. Isso às vezes também pode acontecer, por que é necessário esse esforço, ou por que nós nos tornamos pessoas grosseiras, estávamos tão imersos e obcecados no campo físico, no prazer corpóreo, ou no materialismo, na ambição, etc., na autossatisfação, que a gente acaba se tornando pessoas grosseiras, e isso afeta a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade espiritual. Então, mesmo que haja um momento apropriado e revelação divina, mas nós não temos antena, não temos o recipiente para captar isso, por quê? Porque nós estamos insensíveis. Então, mesmo em momentos de revelação, pode ser que a pessoa não sinta, não é? O dia de Yom Kippur, ou o momento especial, mas às vezes a pessoa, isso também não toca a pessoa, e isso não a motiva. Por que a pessoa não sente essa revelação? Mesmo que há um despertar muito forte, naquela hora, naquele momento, e lá em cima, e a matriz da sua alma está sentindo e percebendo? Para a pessoa poder captar essas mensagens, esse recado, ele precisa ter a sua caixa postal, ele precisa ser um recipiente adequado para isso. Assim como chuva. Chuva pode trazer fertilidade, trazer grandes benefícios na lavoura, pode irrigar a terra e fazer crescer uma bela plantação, que vai dar uma boa safra e vai produzir lindos frutos. Mas isso quando, se o terreno foi arado, foi semeado, foi cultivado, foi plantado, daí vem a chuva, e ela rende todas essas bênçãos e benefícios. Mas se alguém não arou, não semeou, não preparou o terreno, não fez nada, vem a chuva e torna aquilo um lamaçal, torna aquilo, vira lama. Por quê? Porque aquilo era um terreno baldio, a pessoa não se esforçou, não trabalhou. Da mesma forma, também vem o fluxo de cima, vem as mensagens de cima, o estímulo espiritual. Mas se a pessoa, isso vai ser adequado quando? Quando a pessoa trabalhou sobre si, preparou o terreno dentro de si para captar essa espiritualidade, aguçou e cultivou sua sensibilidade emocional e espiritual para poder receber isso. caso contrário, ela não vai captar no... As bênçãos estão aí, a chuva está aí, as mensagens da alma, da matriz da alma, vêm, mas a pessoa não consegue absorver e captar. Ou seja, para a pessoa poder receber essa inspiração para o temor e amor a Deus. Aquela inspiração que vem de cima, primeiro tem que haver um esforço e um empenho, um trabalho por parte da pessoa para preparar o terreno, que a própria pessoa desperte dentro de si, procure despertar o seu temor a Deus, o seu amor a Deus, aquilo que vem de dentro da pessoa, partindo da pessoa. Depois que a pessoa promoveu essa iniciativa, tomou essa iniciativa, fez esse esforço, então ela vai merecer, talvez ela conseguiu pouco temor e amor a Deus, consistentes e elevados, mas pelo menos ela abriu a porta, pelo menos ela começou a cultivar isso, a pessoa, daí então ela vai merecer, vai se tornar merecedora desse fluxo espiritual que vem de cima, enviado pela matriz da sua alma, e junto com isso vai chegar a alma, vai enriquecê-la com mais amor e temor a Deus, fortalecendo o seu vínculo com a divindade. Mas de qualquer forma, o que aprendemos daqui, somente quando a pessoa realiza tudo aquilo que está no seu alcance, somente depois que a própria pessoa se empenhou, se esforçou para obter a inspiração, para despertar o sentimento, esgotou aquilo que estava ao seu alcance, azar e runá-se-kli, e apenas então ele se torna um recipiente adequado para poder atrair, captar e conter, a revelação da luz divina que irradia de cima nos momentos especiais, etc. E daí, então, quando ele estiver apto a receber, captar essa luz divina, então ele vai acabar se tornando merecedor também de um sentimento mais profundo, de amor e temor a Deus num nível mais elevado, e isso é aquilo que vem de cima como presente a ele. Mas lá de cima o próprio presente, entre aspas, não se dá de graça. Só é concedido o presente e quando se vê que a pessoa se esforçou, se empenhou, depois da pessoa ter se empenhado, esgotado aquilo que está no seu alcance, então lá de cima lhe dão de uma forma generosa, como um presente, uma sensibilidade mais aguçada para a espiritualidade, sentimentos mais intensos de amor e temor a Deus, e uma percepção desse vínculo e conexão com o divino. Obrigado.